Música Imagine uma criança que corre de um lado para o outro, não consegue ficar quieta e é desatenta. Esse menino ou menina pode ter um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Este aí é o Márcio. Ele chega em casa, nos encontra gravando e se coloca diante da câmera. Quer saber quem somos e o tema da reportagem. O menino de 9 anos é hiperativo, tem TDAH. Muito comunicativo, decide nos mostrar que toca flauta. Hoje eu só sei titanique. Então vai, faz aí. Só um pedaço. Só um pedaço. Lembra da Márcia que a gente mostrou no início do programa com o João Marcos? Pois é, o Márcio também é neto dela. O Márcio é o mais hiperativo. O Márcio fez avaliações neuropsicológicas, onde o máximo de tempo que ele mantém uma concentração é 4 minutos. E não mudou muito não, mesmo com a medicação. Está pensando que acabou? Márcio e João Marcos se juntam a mais uma da turma, Ana Clara, de 8 anos. Ela faz balé e não para um minuto. É um caso clássico de hiperatividade em meninas. Pergunto se ela pretende se tornar uma bailarina no futuro. Pretendo, mas eu odeio acordar cedo. Que aula é cedo? Ah, mas aula é cedo, né? E se for uma aula mais tarde? Eu preferi que a aula de música, aula de balé, aula de escola clássica, faz tudo de tarde. Pelo amor de Deus, eu odeio acordar cedo. A Ana Clara, ela é ETDH e ela é muito hiperativa. Ela é muito agitada e ela ainda não está medicada. Ela tem uma consulta amanhã, talvez a partir de amanhã ela passe a ser medicada. Ela não consegue ficar quieta, mas ela conclui as tarefas e ela faz os deveres. E tem mais um irmão. Ele gosta de ser chamado de JD, o João Diego. Adora pessoas, é comunicativo até demais. Desde o jardim de infância. Eu ia comprar pão, ele estava em cima do alambrado. Conversava com todo mundo da escola, né? Eu passava lá e falava para o diretor, eles vão roubar meu menino. Ele não, é que ele tem dom, ele é comunicativo. JD fez artes cênicas, escreve histórias, desenha e aprendeu a fazer origami, a técnica japonesa de dobradura de papel. Mostrou para a gente também o caderno da escola, em que faz desenhos e mapas mentais para memorizar as matérias. Eu tenho um... minha avó disse que é um mapa mental. Em vez de eu, geralmente, eu não tenho quase nada nos meus cadernos, porque eu desenho. Veja, eu faço as contas, aí eu estou desenhando. Aí depois eu apago, rasgo, jogo fora. Depois de um tempo eu me lembro do desenho, que aí eu começo a me lembrar da explicação. Que aí às vezes eu me dou bem nas provas. No meio científico, existe divergência no fato de o TDAH ser um transtorno de aprendizagem. Para alguns especialistas, trata-se de um problema de comportamento. Só que a Organização Mundial de Saúde, OMS, oficialmente o reconhece como um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Ou seja, é passado de pai para filho. Estudos de imagem feitos para mostrar como se comporta um cérebro com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sugerem que as alterações estão no córtex pré-frontal e nas estruturas chamadas subcorticais. O monitoramento nas imagens mostra alterações neuropsicológicas com prejuízo em teste de atenção, aquisição e função executiva do ser humano. Os estudos sugerem ainda uma baixa troca entre a dopamina, que promove o prazer e a motivação da pessoa, e a noradrenalina, que influencia o humor, ansiedade, sono e alimentação. Essa desregulagem pode explicar alguns dos comportamentos de quem tem o transtorno. Na questão preventiva, é que quando eu posso trabalhar com essa criança, mesmo sem o diagnóstico, com a criança precocemente, com a parte da estimulação, com a parte da intervenção, se eu vejo desde pequenininho que aquela criança tem mais dificuldade de focar em alguma coisa, de concentrar, de fazer uma atividade só, eu tenho como intervir naquilo ali. Para os transtornos, existe tratamento multidisciplinar, e ele é fundamental para o bem-estar da pessoa com TDAH. Crianças que não param quietas, falam excessivamente, não costumam sentar. Crianças que são impulsivas, com atividade psicomotora exacerbada, desorganizadas, que vivem no mundo da lua, podem sim se tornar adolescentes e adultos que vão sofrer muito em sociedade. É o que afirma o psiquiatra José Miguel Neto, que atende adultos e crianças em um posto de saúde de Brasília, no Distrito Federal. Ele também integra um dos núcleos da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA. O objetivo desse núcleo é oferecer suporte para as famílias e portadores de TDAH. Trocar experiência de como enfrentar dificuldade, tirar dúvidas com relação ao tratamento, informação científica, além do que também, de alguma maneira, atuar junto aos poderes públicos, no sentido de que o tratamento desse problema seja garantido na rede pública. O tratamento medicamentoso é 80% melhor. Então, não há o que se discutir. Não se pode privar uma criança com essa dificuldade sem que se use o medicamento. Tatiana inicialmente resistiu ao uso do remédio, mas acabou testando depois da indicação dos especialistas. O metilfenidato, que tem o nome comercial de ritalina, tem que ser prescrito com critério. Eu tive uma repulsa imediata. Não queria tomar, foi mais ou menos assim uns dois meses, psicóloga e neuro conversando comigo que eu deveria tomar. Então, aí nós brincamos, né? Falei assim, não, toma uma semana só para ver se vai alterar alguma coisa no caso do seu profissional. Nem está trabalhando ali. Aí, realmente, eu falei assim, não, vamos fazer então um teste. Aí fiz esse teste e realmente eu tive uma melhora. Até alguns colegas, poxa, você está trabalhando, bem como diz, plenamente. Não está distraindo, não está fazendo nada. Mas nem todos são tão favoráveis ao uso do medicamento. Na tese de doutorado em psicologia, a psicopedagoga Karine Xavier quer demonstrar que é possível reduzir os sintomas dos transtornos sem a medicação. É um estudo com abordagem bioecológica do desenvolvimento humano. Ela explica. A nossa proposta de tratamento é uma intervenção por meio de jogos, por meio de atividades que propõem a concentração desse aluno. Tudo que vai fazê-lo ter consciência de que ele tem como, até com a respiração, se concentrar mais naquilo que ele está fazendo e esquecer o barulho, o ambiente lá fora, aquilo que está dispersando. A especialista ensina, para fazer os deveres de casa sem desconcentrar-se, a criança com o transtorno precisa de um ambiente claro, arejado, silencioso e sem fatores de distração, como brinquedos, televisão, videogames e internet ou coisas do gênero. A gente ensina a fazer a questão da respiração, né? Para, respira. Seu cérebro está precisando de oxigênio, respira fundo. E o pai pode fazer isso com a criança com facilidade. Para tudo, quando ele respira, parece que o organismo dele dá aquela opa, agora eu vou me concentrar naquilo ali. Existem vários jogos, várias atividades lúdicas que promovem a concentração, promovem a atenção. Você vai fazer isso com o seu filho por meio de brincadeira? No próximo bloco do Repórter Justiça, conheça outro distúrbio associado ao déficit de atenção, o DEPAC ou DPA, em que a criança ouve, mas não entende bem a mensagem. Com tratamento e acompanhamento, ela pode levar uma vida sem os sintomas. A gente volta já. A gente volta já.